E salve meus amigos, tudo bem com vocês meus camaradas? Estamos de volta aqui no seu canal do humilde e grande Gaia para mais um gameplay de Perno Bus Simulator, simulador de ônibus que a gente aprendeu a amar e que o Gaia decidiu estar trazendo o gameplay dele aqui no canal, foi só eu ativar aqui o celular para o barulho da chuva né, é um barulhinho gostoso né, sejamos convincente, é um barulhinho gostoso Bom, a gente vai começar a viagem, ainda há passageiros que necessitam de check-in, bom então, tudo bem! Vamos lá falar com os passageiros então, começar a cadastrar a galera, aqui cara, é na cidade da Alemanha, para você que não viu o primeiro vídeo desse aqui no canal, essa descorrida que a gente faz aqui de ônibus, é no país da Alemanha, entendeu? Então são cidades da Alemanha, bairros, que a gente vai estar levando passageiro, o que? Bilhete de passageiro em baixo, sinto muito aqui dentro, e tipo assim cara, eu continuei jogando esse jogo aqui em off, entendeu? Então, o que? Cara, tá todo mundo com o bilhete aí adulterado, o que que tá vendo? Eu fiquei jogando esse jogo em off, entendeu? Então, eu já fiz algumas coisas aqui cara, já passei já com os níveis, entendeu? Já ganhei ESP, ganhei novas cores aí pra tá, pra tá, isso daí também não vai querer não, você pode cancelar o bilhete, isso é a pessoa que tá perdida aqui, mas como eu tava falando, algumas coisas aqui já evoluíram, entendeu? É, parece que essas quatro passageiros não vão, pô, isso é uma perda grande cara, uma perda grande, então vou levar quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, só dez passageiros, ah, que pena, fazer o que né? Trabalho pra que eu te quero, então vamos lá cara, hoje na base de chuva aí, ah, eu esqueci de ver uma coisa, agora a gente tá fazendo esse trajeto aqui ó, linha 666, estamos fazendo isso daqui, de Dresden até Erfurt, entendeu? É nesse lugar aqui que a gente tem que chegar em Erfurt, estamos saindo de Dresden agora, sentido a Erfurt, a base de uma chuvinha gostosa né? Pena que aqui no Rio de Janeiro não tá assim também cara, só no jogo que tá assim. Cara, eu fico receoso de não respeitar o trânsito e depois acabar sendo punido aí. Não tem carro nenhum, sei lá cara, com medo de alguma câmera tá me vendo aí, bom, senão o Mariano já posso ir, só ir com cuidado. Vamos estar percorrendo aí, aqui, duzentos e trinta e nove quilômetros, até nós chegarmos ao nosso destino. Parece que eu faço ainda. O cara não tem nenhum carro na rua não, o que que tá acontecendo aí? Cadê esses veículos cara? Ah mano, ah, vou embora. Já peguei pouco passageiro aqui, o negócio já não tá muito, muito amistoso comigo, ainda vou ficar esperando a vida toda. Ah, e sinal de novo cara, tá virando trollagem aí assim, sem ninguém na rua. Aparecendo a cidade de Silent Hill, agora que apareceu um caminhãozinho aqui. Tá mais deserto do que Silent Hill isso daqui cara, cidade fantasma. Vamos, sinal? Vamos! Tipo assim cara, você que tá passando aqui pelo canal pela primeira vez, que tá vendo esse jogo de Kid Elance, deve tá pensando. Esse jogo aqui parece com o Eurotruck né, de caminhão. Parece sim cara, e a mecânica pra jogar é mesmo, entendeu? Só que é mais difícil ainda. Mesmo eu tô jogando aqui no modo arcade aqui, modo arcade, que me dá a possibilidade de apenas botar pra cima pro carro andar. e pra esquerda e pra direita pra virar por lado, o jogo é milindroso ainda assim cara. Você tem que tá sempre mantendo a estabilidade do carro na pista, entendeu? Não é uma coisa tão facinha assim não. E tem que andar sempre na velocidade permitida. Passou e foi visto, já era. Vai contar lá na... Lá na... No ESP lá que você ganha ao final de cada corrida, entendeu? Isso influencia. E as corridas são demoradas, abriu aí ó, vou passar assim mesmo. E as corridas aqui são bem demoradas, mano. Demoradas demais né, então a pessoa tem que ter paciência. E eu tô esperando o feedback aí cara, da galera que tá acompanhando o canal aí, tá curtindo esse joguinho aqui também. Quero saber de vocês aí, se eu trago esse jogo pra live mesmo ou não? Porque tipo assim, em live, eu vou ter que puxar o celular também pra falar com vocês quanto eu dirijo né. Aí o negócio vai ficar mais Hollywoodiano ainda. Então eu quero saber de vocês aí ó. Que aqui eu uso as duas mãos pra manejar o ônibus, cara. Na esquerda na direção e a direita no mouse, pra mudar a câmera da... Do retrovisor, entendeu? Pra ficar vendo o que se passa ao meu redor. E a câmera aqui é primordial, cara. Que aqui eu não presto atenção só em onde eu tô indo não. Tem que prestar atenção nos carros também, que os carros aqui barberam. Eles barberam. E sempre eu que seguro a marimba, entendeu? Sempre que a culpa é pro cabeça do meio. Olha aí, tá vendo? Olha aí ó. Tô tentando ir pra pista e os caras jogam o carro em cima de mim aí ó. Quase que joga. Faltou pouco. Então, esse jogo aqui não é tão facinho assim não, entendeu? Agora, se vocês falar que querem ver na live aí, trago ele de boa, mano. Pra live aí. Não faço cerimônia, entendeu? Comigo não tem essa. Tudo nós dá um jeitinho, jeitinho brasileiro. Gostosinho pilotar sim, cara. Tem chuvinho. Pena que é só no jogo, cara. Aqui tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Até tô tendo aquela falsa sensação de chuva. Só através do jogo aqui no meu fone de ouvido aqui. Dá vontade de sentar o pau na aceleração aqui, cara. Aí, retão. Tá parecendo a Avenida Brasil isso daqui ó. Igualzinho a Avenida Brasil, cara. Aqui do Rio de Janeiro. A altura que vai ali pra Honório e Gurgel. Olha lá. Muito parecido. Tipo que estivesse indo pra Centrão do Brasil pro centro do Rio. Esse aqui é o trânsito, né? A intensão do Rio de Janeiro. Tá gostosinho, cara. Tá bem realístico esse... Esse clima churroso aqui do Júlio. Eu dozi um pouco, eu tô me empolgando. Agora daqui a pouco eu recebendo as advertências aí. Até nos passageiros. Passageiro me adverte também, tá? Olha lá, eu esqueço, meu. O dedo coça, cara, pra travar a aceleração. Tá certo que eu posso ir até 100 ali. Ali diz, né? Mas nunca dá certo, cara. Toda vez que eu tentei, deu ruim. E pra fazer isso, tem que ter uma... Uma boa perícia de manter o carro na linha, entendeu? Se o carro começar a desgovernar, aí o passageiro começar a reclamar. Então é melhor eu... Eu continuar com o meu feijãozinho com arroz aqui. Pô, ele vai jogar a minha mão no carro, cara? Olha lá. Caraca, mano. Aí. Brincadeira, né, mano? Pô, vê se ele dá uma treva. Aí, vai jogar o carro. Tô vendo ele no retrovisor. Quase que ele joga o carro em cima de mim. Eles querem saber, não, cara. Que pior que se eles colidiam com o meu veículo, a punição é pra mim, né? Não é pra eles, não. Então, apesar desse jogo aqui ter um certo realismo, ficou pendente isso daí, entendeu? Eu acho que nessas ocasiões, não deveria a punição ser pra mim, sim pra quem provocou um acidente. É porque vocês não viram acontecer, cara. Esse jogo tem até blitz, cara. Eu joguei uns gameplay aí que a polícia tava na rua, fazendo blitz. Sério mesmo. Vendo é que eu não tava gravando, cara. Aí, pô, até provar que é verdade. Aí, o que que acontece? Aí, a parte que eles estavam fazendo blitz, tava cercada. É claro que eles iam parar uma vez, né? Uma hora eles iam parar. Só que eu tava gravando gameplay pro canal, e nisso meu HD é pequeno, né? E cada corrida aqui nesse jogo aqui demora a favor. Aí eu não podia ficar deixando parado ali. Só as corridas aqui já demoram, ainda mais ficar parado com o renderizador aí, fazendo vídeo aí de tantos giga aí. Pra depois enviar pro YouTube, entendeu? Aí me complica. Que nem esse gameplay aqui, vai ficar longo. Esses gameplay aqui desse jogo eu tô fazendo pra galera que gosta de ficar curtindo, assistir um joguinho de simulação. Simulação de carro de vida real, entendeu? E nem todo mundo tem essa paciência. Eu já tenho. Por isso que eu decidi tá fazendo esse vídeo no canal aí. Porque eu sei que tem pessoas que nem eu que gosta de assistir. Ah, eu tava esquecendo de uma coisa. Tem rádio também aqui, cara. Aqui, eu vou ligar o rádio. Hallo und herzlich willkommen bei FIXBUS. Daí é o rádio de notícias, só que não toca a música, mais. Fica falando as notícias aí do país, das mundo aí. Pera que não tem legenda, né? Pra gente ver o que o mundo tá falando. Não, não. Bidde schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitsinweisen und Infos zu unserem Snack und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im Interim. Extraí, né? Os caras falando em inglês aí, né? Era bom se pudesse botar uma musiquinha, mas aí o YouTube vai ir aquele da Copyright também. Queria acabar com o nosso parado. Viagem longa, hein, cara? Eu tenho 166, 167 km pra me concluir. Pra finalizar aí esse trajeto aqui dessa linha aqui pra fazer um... Bom chão. O chão tem pra correr ainda. Isso daqui já é outro trajeto, outra linha que eu tô fazendo, entendeu? É a mesma empresa, só que é outra... outro itinerário. Dá pra você ir mudando itinerário e vai desbloqueando o novo itinerário à medida que você avança e vai ganhando o ESP aí no jogo, entendeu? A única maneira de conseguir isso é ficar fazendo a repetição de fazer viagens. Quanto mais passageiro, mais cordial você for, melhor você... você fazer aí seu trabalho aí sem bater, sem ser negligente no trânsito, você conquista mais pessoas, entendeu? Você vai ganhando credibilidade. Aí eu tô aí, cara. Tô nesse barato aí. Tô curtindo esse jogo aqui de montão, mano. É como se fosse um decimes de aprender a dirigir. Jogo maneiro. Após o da mole, que a pista tá escorregadinha, eu tô sentindo que o carro tá indo com velocidade pra caramba. Tá pegando velocidade muito fácil. Posso me empolgar muito. Ó, agora vai ter uns que vão querer cair pra esquerda ali, quer ver? Aí. Tá tudo sério, cara? Olha lá. Pra direita, aliás. Aí eu tenho que ficar olhando no retrovisor aqui, ó. Olha lá. E um da minha empresa ainda, viu? Verde, igual da minha empresa. É, apoio do dente agora. Se eu não paro ali, ia ter acidente com certeza. Jogando a quinhoca aconteceu muito isso, cara. Tenho certeza que vocês queriam ter visto eu passando beijo aí. Eu já fiquei um pouquinho mais experiente, mas ainda... Ainda acontece isso aí ainda comigo. Ué, é aqueles camaradas que caíram pra direita, não é? Aparece. Parece ser eles. O caminhão passando coladinho comigo, cara. Caraca, maior adrenalina, mano. Aí, bateram no meu vidro, tá vendo? Aí, outra colisão, cara. Caraca, mano. Cara, o que que tá acontecendo, gente? Caraca, todo mundo batendo ali na minha traseira. Tá vendo aí, como é que é? Como é que são as coisas? Tô jogando na moral aqui, cara. Na minha mão aqui, eles vêm jogar em cima de mim. O que eu tô falando? Não sei como é que não destruiu até o carro. Acho que aqui não destrói, não. Aí, gritos aí, ó. Vocês estão... Quem tá pensando que é mentira minha aí. Gritos rolando aí. E essa daí ainda tá tranquilinha ainda. Tem piores. A que eu tava me referindo naquela hora foi uma que os caras cercaram a rua mesmo. Os carros ficaram atravessados na rua pra ninguém passar porque eu tava tendo uma operação. Alguma coisa. Perda que eu não gravei, cara. Não gravei. Eu deveria ter gravado. Mas se... Mas vai acontecer ainda. Tô jogando. Vocês vão ver. Esse jogo aqui... Ele tá sempre... Surpreendendo. Olha esses carros parados aí agora. Eu tenho que prestar atenção no carro deles que tá vindo. Porque os caras parecem que não tem freio, sabe? Parece criança andando de velocidade. Olha aí como é que eles andam. Vamos animar. 125 quilômetros ainda pra ele atingir nosso... nosso objetivo. Olha. Tem um aí na mola aí. Caminhão, olha. Vou até deixar ele me ultrapassar pra ficar tranquilo. Aí parece que ele já sumiu. Vamos sumar mesmo. Cara, eu tô... Tô atingindo a velocidade alta aqui. Ficar entre 60 e 70 é melhor opção ainda pra mim. Nada de tanta velocidade assim. Muito parecido com a Avenida Brasil isso daqui, cara. Muito igual. Até a Esquisila de Avenida Brasil tem aqui. É. Até as coisas sobrenatural acontecem, sabe? Aquela sensação de que pode acontecer acidente a qualquer momento. Até isso. Aquela apreensão. A gente vai falar. Não é? Eu, eu, eu. Não, eu, eu. Não, eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu... Bom, 90 quilômetros Pô Agora já não falta tanta coisa Pra gente terminar O nosso itinerário de hoje Vem um pesado aí Vem um caminhão aí Parece que ele tá andando lento Porque ele não tá conseguindo me ultrapassar Agora é que eu tô andando lentinho, né? Cara, esses carros sujos do além, cara Tem hora que eu não tô nem vendo eles no retrovisor Eles aparecem Tipo, olha pro lado Quando volta eles já estão em cima já Olha lá, tá vendo? Tem que ficar sempre olhando nesse retrovisor aqui, cara Se mostrar, já sabe A gente passa quase que beliscando o meu carro ali Eu acho que daqui a pouco vai criar uma curva pra mim fazer, hein? Ó, pelo desenho do mapa ali Parece que a gente vai descer algum viaduto Alguma coisa assim vai acontecer Ó, ele tá tão reduzindo Estão começando a reduzir Alguma coisa que tá acontecendo aí pra frente Sinal aí Ou pardal Aqui tem pardal também Pega a galera em super velocidade Aí ele está reduzindo assim Aí tem coisa Alguma coisa que tá acontecendo aí Aí tem coisa Ó, ó, ó Olha só Tinha nem como passar carro ali E o cara vê assim mesmo Eles querem saber não Os caras são um ogro mesmo Tudo o grão Ó, se deslugar assim Não dá nada pra ter pardal escondido Tem a maior precaução Ih, vai vir túnel agora, mano Agora é tenso Ó Os caras passando um porra, mano Quase que Que beliscando meu veículo Lá é túnel aí Vou até andar devagarzinho aqui dentro Olha o clima do túnel, cara Clima sombrio aqui dentro Se mista, hein Chuva Ih, rapaz Já teve trânsito Ah Pensei que era acidente de trânsito ali já Tô falando, cara Que eles são doidos Os caras enverderam, rapaz Eles fazem as merda deles aí Se eu me envolver também Eu que saio como ocupado O meu passageiro ainda fica reclamando também Eu tenho que ser o divisor de águas aqui O cara que traz a paz pro ambiente Outro túnel Estamos a 44 km de chegar no nosso objetivo Fiquei reduzir pra 30, cara O outro negócio é sério Se não rascar um pouquinho Se envolver em acidente Caraca, que é sintonia na cara Não acaba não, mano Tá dando medo já Acabou, foi só eu falar O caminhão passando coladinho com o meu veículo, viu Tô dizendo Os caras são um barbeiro pra caramba 28 km Tá pertinho, galera Tá pertinho do ganhar chegar no objetivo, hein Conseguir levar meus passageiros pro trânsito Ou pro shopping comprar alguma coisa Pro shopping comprar jogos de Playstation 4 ou Xbox One Ou Nintendo Switch Ou Nintendo Switch Pronto Lembrei de todas as plataformas Falta alguma? Falta não, né? Não, vou comprar a placa de vídeo também Pro PC também Pronto Todas as plataformas foram... Ah, não acredito Não acredito, cara Olha o que eu fiz, mano É só eu falar em jogatina O que que deu aí Errei o caminho, mano E agora? Caraca Vou ter que fazer uma vandalha aqui, mano Vem ver Passei do caminho, cara Caraca, isso nunca aconteceu, cara Olha só isso O problema é que eles também não dão uma trégua, né Olha lá Não para de vir, cara A sorte A sorte que eu já tenho aqui a manha da coisa aqui Pô, mas foi o maior mole que eu dei agora Foi, cara Foi mole E pronto Já botei tudo no lugar já Ah, e sem bater ainda, viu Isso prova que eu estou pegando a certa experiência nesse jogo já também Mudei logo a câmera, cara Feio aquele macetinho do... Do Eurotruck De tirar a visão em primeira pessoa Quando eu quero estacionar o veículo Pô, mó mole, cara Pô, não posso dar essas mancadas Sem nem que o passageiro não rosnou, mano Só foi mole Tranquilidade com o sinal, tá verde Tranquilidade Aqui tem que andar 70 Falta 20 km pra gente finalizar a nossa jornada Pra gente finalizar a nossa jornada Agora eu vou ter que cortar ele para a esquerda Para avançar para o outro lado Ou o outro querendo avançar já, viu? Tenso, mano A gente não respeita a regra não Regra de trânsito não Reduzi que aqui tem que ir a 50 Posso me empolgar Aposto de gasolina ainda Eu ainda não fui ver se é necessário mesmo abastecer não Qualquer hora eu vou ter que parar um pouco de correr De ficar pegando passageiro e fazer viagem Para poder ir no posto de gasolina Ver se tem que abastecer também um veículo Que se existe o posto de gasolina É porque tem que abastecer, né? Se está no jogo é porque deve ser para ser usado mesmo Não está ali de enfeite Não está mesmo Alguma coisa você deve ganhar Ou evitar de perder Abre se não, abre, abre Eu quero finalizar meu gameplay Amarelo é cuidado, então posso ir Até que ficou verde Outro sinal, cara Isto está amarrado aqui Até 10 km de chegar no objetivo final Nós estamos Toma-lhe sinal Tchau 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 Abriu aí, abriu aí Eu vou buzinar então Vou fazer um buzinaço então Tá moscando aí Ah, vou aí Comecei aí agora já é Esse trecho aqui sempre tem um sinalzinho ali Um engarrafamentozinho Nem é agora que vai ser diferente Nunca muda isso Nem boca Nem boca é furada E aqui é um trecho Um cruzamento sinistro aqui Se uma mosca aqui bate Olha lá Foda Tem que ter maior paciência Tchau 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 Caraca Ele vai mesmo Caramba Os cara não espera não Tá doido Os cara tem uma pressa danada Tava na preferência ali Esse vermelhinho aí em picô junto Pô, tem que dobrar pra direita Tô vendo aí Vem a gente Tô vendo aqui Deixa eu até olhar o retrovisor Já tem ninguém no retrovisor não Pelo menos parece que não Pra cá que é meu destino Já é me perdendo de novo Tá vendo aí Esse trecho aqui parece que tá Cinelândia, cara Centro do Rio de Janeiro É muito igual, cara Muito igual a Cinelândia isso daqui Olha lá Os edifícios muito parecidos, cara Com a Cinelândia Lá pro lado do centro do Rio Só que esse jogo aqui se passa na Alemanha Parece a Cinelândia isso daqui Atividade no cruzamento Olha lá, vendo Centro da Mosca, cara Centro da Mosca Centro da Mosca Chegando Olha lá Olha o ponto já ali Prestes a concluir nosso destino Aê Passageiros entregues Bom sucesso Ah, garoto Vamos descer agora Escutar o barulhinho da chuvinha A galera aí Até bugada lá Tá com a perna no chão ali A mulher tá Então tá aí Mais um gameplay finalizado Espero que vocês tenham gostado Meus amigos Da grande viagem aí Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau